Essa é a Júlia, que cuida do Paulo, que cuida da Dona Neide, que cuida da Laís, que cuida do seu Júlio, que cuida da Rita, da Flávia e do Rogério, que cuidam da Elaine, que sabe que usar máscara quando sair de casa, evitar aglomerações, manter o distanciamento e lavar sempre as mãos com água e sabão é muito importante para a saúde dela. E do Beto, que cuida da Elaine, que cuida do Rogério. Contra a Covid-19, o cuidado é de cada um. A responsabilidade é de todos. Brasil unido por uma pátria vacinada.